Gente, o que que deixa o teu coelhinho com ódio? Coelhinho eu odeio, o coelhinho não quer saber, vai ficar bravo. Isso é importante, principalmente pra você que é tutor. Olá pessoal, tudo certinho? Ah, peraí, peraí, peraí. Já é inscrito no canal? Não é inscrito? Se inscreve no canal. Já curte o vídeo pra não esquecer, que aí o pessoal já esquece de curtir o vídeo. Né, gente? E aí, porque a tua curtida ajuda muito, né? Depois do vídeo, gostou? Compartilha, vão ter que ajudar outras pessoas, né? Gente, o que que deixa o teu coelhinho com ódio? Coelhinho eu odeio, o coelhinho não quer saber, vai ficar bravo. Isso é importante, principalmente pra você que é tutor. Principalmente pra você que é tutor, que eu vou mostrar aqui agora. Deixa o teu coelhinho enfurecido. E, gente, pode até estragar o comportamento, né? A docilidade do teu coelhinho. Porque tem algo que o coelhinho odeia. Mas, Flávio, tu vai ficar fazendo mistério aí. O que que é que o coelhinho odeia, que eu não posso fazer. É o que tu não pode fazer. E o que eu vou te mostrar que tá aqui, tá escondidinho aqui. Mas não vou fazer mistério. Gente, eu não sei fazer muita surpresa, né? Olha só o que que o coelhinho odeia. Vassoura. Abel, Flávio. Vassoura. Exatamente. Até botei um cabo aqui nela, menor, aqui, pra poder fazer um mistério um pouquinho pra vocês. Gente, principalmente, você que é tutor de coelhinho, tem coelhinho de estimação. Tá lá o seu coelhinho na sua casa, solto, brincando. E você vai varrer. Normal, né? Dá uma varridinha na casa. Os coelhinhos chegam a perseguir a vassoura. Eles odeiam, eles morrem, eles ficam enlouquecidos. E eu vou ser sincero, que eu sempre aprendi. Quando a gente não sabe, não tem que inventar motivo. Eu não sei porquê, mas eles odeiam. Começa a varrer ali, né? A casa, eles ficam indignados. Às vezes, tem gente que já me relatou o Flávio, eu deixei ele na gaiolinha dele ali, né? Pra varrer, ele ficava na gaiola de um lado pro outro. Gente, eles são assim. O que que eu vou dizer? Vou dar uma dica pra vocês. Na hora que for varrer, quer varrer a sala? Deixa o seu coelhinho na gaiolinha. Ou deixa ele lá no quarto. Varre a sala. Depois bota ele pra ali. Aí vai lá varrer o quarto. Não façam, gente. Não deixam. Não varram a sua casa perto do seu coelhinho. Eles não gostam, ficam nervosos. Ficam bravos. Depois vai ficar até indignado aí, né? Pode até estar estragando o comportamento. Tá certo? Gostou? Compartilha. Já deixa o teu like. Clica ali. Um certinho ali, né? Certinho, certinho, certinho. Clica ali. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Vamos ajudar um monte de pessoas aí pela internet agora. Tá bom? Tchau, tchau.